Espírito escritivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América. Fabrício Calazans, na área, vamos falar do Coelho, que tá vivendo a famosa intertemporada, aquela não querida intertemporada, como eu disse ontem. Ao contrário do Atlético que tá trocando treinador, o Cauã tá mais prestigiado, né, Calazans? Um abraço pra você, boa tarde. Muito obrigado, deixa comigo um abraço, boa tarde pra você, Cirilo, pra nação americana, pra quem se liga no Rádio Esportes, bora falar do Coelhão sempre para Estrela Bet. O brilho não para, Estrela Bet eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse estrelabet.com, conheça o novo site, jogou, brilhou. No Coelhão não tem crise e no comando técnico, Cirilo. Camão de Almeida, supervalorizado, muito em alta, né, não apenas com o grupo, mas também com a diretoria. Merecidamente. Merecidamente, um bom trabalho até aqui, um jovem treinador, claro que vai cometer ainda alguns erros aí na carreira, só erra quem trabalha, afinal, mas bem prestigiado. E a gente viu que ele tem o grupo em mãos, principalmente observamos no clássico contra o Atlético no último domingo, ele fez várias mudanças na escalação da equipe e tem o grupo na mão, ninguém reclama, ninguém dá piti, isso é muito legal. Cirilo, olha só, nesta quarta-feira, o que a gente pode trazer de notícia importante no Coelhão é que o atacante Fabinho, titular absoluto, já tem oito jogos com a camisa do Coelhão, um gol marcado contra o Ipatinga, ele está liberado pelo DM. Todos se recordam que no clássico contra o Atlético, ele foi desfalque de última hora, em virtude ali de uma virose, uma indisposição. E aí o Fabinho, ele foi liberado pelo DM, já iniciando o trabalho de transição. É normal ainda um, dois dias para pegar o ritmo de jogo novamente e ficar à disposição do técnico Cauã de Almeida para este período de intertemporada. O Fabinho, então, são oito jogos até aqui, sete pelo Mineiro, um pela Copa do Brasil, um gol marcado. Ele só desfalcou o América no duelo contra o Itabirito. Ali o titular foi o Felipe Azevedo, ele teve um quadro de dengue e também foi preservado daquele último jogo contra o Tom Bense, na fase de classificação. Então o América tinha sido eliminado para o Maringá, ele voltou a Belo Horizonte junto com o Felipe Azevedo, Ricardo Silva, Juninho, e também desfalcou o América agora no clássico da volta contra o Atlético. Na ocasião do último domingo, o Cauã de Almeida, ele promoveu ali o Vitor Jacaré como titular, os deuses da bola, né? Fez esta modificação sem o Fabinho. O Jacaré foi talvez dos melhores em campo na partida, pelo lado do Coelhão, e anotou um gol de placa. Então esta é a boa notícia da quarta-feira no CT Lana Drummond. O reforço do Coelho, o Alisson, o volante, que estava no Atlético de São João del Rey, chega hoje a Belo Horizonte. E amanhã inicia a bateria de exames no Coelhão para assinar este contrato a princípio de empréstimo até o final da Série B. A gente apurou que o Alisson, ele está em Salvador. Ele é casado com a irmã do Daniel Júnior, né? Que revelado pelo Cruzeiro, que está jogando lá no Vitória, da Bahia. Então ele tirou uma mini férias, está lá com a esposa, curtindo praia. E essa mamata vai acabar logo, logo, porque hoje, no fim da tarde, ele chega a Belo Horizonte. Então os procedimentos médicos e posterior assinatura de contrato. Então a América vai ganhando aí peças do departamento médico, pouco a pouco. Ainda por lá estão Ricardo Silva, Jori. Ontem, infelizmente, a notícia da lesão do Marlon na coxa direita. E aí para por tempo indeterminado. Mas com a chegada do Alisson para o setor de meio campo, peça importante para o Cauã de Almeida ir aí testando. Tem tempo de sobra, mais de 30 dias, até a estreia do Coelhão na Série B. E a gente segue de olho na CBF quando ela vai divulgar essa tabela de fato detalhada. Tem aqui uma tabela básica, com as datas prováveis, os adversários definidos, sequência de jogos fora em casa. Mas ainda precisa definir, primeiramente, este duelo contra o Botafogo de Ribeirão. Tem tempo pra caramba, mas é legal pra turma, principalmente organizada do Coelhão, se organizar para esta caravana. Seria louco.